Música E ora boas pessoal, como é que é? Está tudo a andar ou não? Hoje trago-vos aqui um brinquedo que um amigo meu me importou uma escovar na 550, Mark II, 50 de cilindrada Ele, pronto, se importou na ala para fazer uma pequena velagem a ver se está tudo bem, se não está Pronto, trago-vos aqui alguns secos de lenha que vou agora testar Uma motosserra que nunca experimentei, não estou evitado a nada disto Mas no vídeo, vou estar aqui alguns secos E fiquem desse lado, fiquem por aí E um até já E um até já E um até já Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá ver Vamos lá ver se a bruta Vai morir isto como deve ser Atenção Eu não sei que tipo De madeira que isto é Mas é uma madeira Muito rija E pronto Eu não sei o que é Mas é Esta Esta lenha é rija Não faço a minimidade O que seja Mas é muito rija Vamos lá isso. Deixa ela ver se ela tem gasolina, se não... Dá para fazer esta, uma rodela ou duas, depois vamos abastecer. Esta é a moza no relatinho, rapariga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos abastecer a motosserra e depois vamos cortar estes dois grandes troncos, vou agora abastecer ela, não sei se vocês estavam a ouvir ou não. Prontos, cortar estes dois três cepos e mais aquele pequenino e pronto. Está feito. Agora vamos fazer mais um corte deste cepo grande, deste ângulo, só para vocês terem uma noção. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até já estava aqui mais uns xepezinhos cortados, foi quando ela chegou, eu já tinha dado a cortar mais qualquer coisa, mas hoje escolhi estes maiores que era mesmo para testar ela, mesmo à força, e pronto, foi este montinho de lenha que está aqui, que vou agora arrumar, portanto, este cantinho aqui que faz um L para ali, foi tudo cortado agora, tudo em poucos minutos, não é esta bruta, escovar na 550. E pronto, malta, aqui está esta pequena review já feita, depois vocês vão me perguntar o que é que eu achei desta pequena experiência, é pá, achei que isto é, esta motosserra é um pequeno demónio à solta, um demónio à solta, então trata-se de uma máquina de 50 de cilindrada, marco 2, auto-tune, ou seja, o carburador afina-se automaticamente, pá, eu não percebo nada disso, mas pelo que andei a pesquisar e a ver, pronto, é isso, e desde já quero agradecer ao Vítor, Vítor, obrigado por me terem encostado esta máquina e ter-me dado um bocadinho desta experiência, experimentar um maquinão destes, é pá, acho isto uma máquina com uma rotação louca, um torque muito aperreio, com uma máquina de 50 de cilindrada, máquina levezinha, maneira para estar a trabalhar em trabalhos pequenos, médios, não é, pequenos, médios, mas acho que isto para uma motosserra até lenta alguma lâmina de 50, isto para trabalhos médios, grandes, eu acho que é uma máquina muito aceitável, muito aceitável mesmo. E é isso, um grande obrigado ao Vítor, do Arte, que fez-me encostar esta máquina, espero que até vocês tenham gostado de ver este maquinão no meu canal, e é isso, malta, um grande abraço, fui, e até ao próximo. Vítor, do Arte, que fez-me encostar esta máquina, espero que até vocês tenham gostado, Vítor, do Arte.